Opa, 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 marcação assim, aqui, mal sucedido, opa, falei, fui falar, insta, balinha na nuca. Hum, os nóia contra os super vídeos, hein, vai crachar, vai crachar, vai crachar, e crachou, hein. Crachou, crachou bonito, é o Pepe que tá ali. Olha isso, gurizada. Ih, que que é isso, Pepe? Que balaça, hein, sem mira, Ivan. Que balaço, velho. No micro-UCI. Júvas, por outro lado, terminava com Jell-A-Boy. A gente de Brasil está... Uuuuh, recibiu na linda quantidade de daño, pero faguezinha. Terminava com todos os chicos de ForFan. Eu ziquei, hein, eu ziquei o derby, cara. Foi só tu escolher o derby, que foi isso, tá pagando. Opa, 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 duas balas? Que duplinha. Que duplinha, hein, compara, lindo, hein. Que duplinha do combo. O combo bebido. Não, 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 não. Ó, louco, cara, é PCZ. Os caras tão demais, os caras tão treinando sniper, gurizada. Tá batido, vai atropelar, vai atropelar, que coisa... Ah, cara, mas é o tanque de guerra, pô. É o tanque de guerra. Não, já era, vai atropelar, vai atropelar. Vai, vai, vai. O Punisher tá... Ai, vai morrer pra outro ainda. Tá mal das pernas. Cara, se eu fosse... Atropelou. Ai, morreu atrás da lá. Meu senhor, velho, barbozinha. Só que tem outro jogador deitado, Ivan. Tem. Ali na esquerda, ali atrás. Tem, tem o Rolly, o Rolly. O Rolly que veio de carro, né. É, o Rolly onde? Olha lá, tá procurando, tá procurando o Rolly. É meio jogo ganho, né, Ivan. Que roubado, esse tanque aqui já é endgame. É, roubado. Olha lá, vai, 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 vai. Nem pegando. Como assim, velho? Mas encostou nas pernas ali, velho. Deu daninho. Pegou no pezinho, pegou no pezinho. Pegou no pé, pegou no pé. 20 de vida ali. Atenção com Coyita Gold. Vai entrar em contacto em qualquer momento. O Rolly é o Papafita. Lo viu? Lo eliminou, listo. Enel Chak. O barbatano do tubarão. Cadê o... Guerra lá do carro? Ficou que você emparta aqui, ó. O Rolly tá ali, ali. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Vai explodir, vai explodir. Todo mundo aí saíram. Opa, foi cronometrado. Que que é isso? E aí, vai abrir? Como é que vai ser? Bruninho. Abriu, abriu, abriu. Abriu. Não, não, não. Abriu não, abriu não. Que isso? Setembro. Setembro já, agonizada. Opa, isso te atrasou. Isso te atrasou no tempo. E já curou, hein? Já viu que é rápido pra ressar? Rápido. Ah, mas o Bruninho tá aqui em Tusk. Ah, mas eu consigo curar aí. Meu Deus do céu. Bruninho, cara. Um de vida. Ui. E tem um vecino? Sabrá? Rainer aqui. E o outro aqui. Vamos ver o que vê o Bruninho. Bruninho... Não o viu? Não o viu? Bruninho, por que não o viste? E Rainer? Não se atreve a sair. Rainer que vai ter que sair. La zona não vai apretar. Tinha que sair agora sim. Por la ventana. Rainer recebendo muito mais daño que Bruninho. Bruninho que já lo escuchou. E está esperando que aparezca. Rainer que vai ter que correr. Lamentablemente, os passos lo delatam. Listo, fuiste bueno, Bruninho. Que se lo cobra, sem problemas. Passou por cima, tem um... Passou por cima, pisou. Pisou total, velho. Tá durando, velho. Tá durando, velho. Ele vai se aproveitar. Ele vai se aproveitar. Tá durando. Quando reviver, ele vai dar ali. É, agora tem o momento, querido. É o teu momento, querido. É o teu momento, querido. Não, foi demais. Foi demais. Era o momento dele. E isso vai ser complicado. Vamos, Pepe vai sair. Vai sair os escopetazos. Listo, é o primeiro. La cabeça de Felipe que complementava. American Pie eliminado. Muito lindo aí. Isso sim que é se acercar a Gala del CQB. Close Quarter Battles. Ninguém acerta a Gala del CQB. Ninguém acerta a Gala del CQB. Ninguém acerta a Gala del CQB. Que isso, guys? Ninguém acerta a Gala del CQB. Ninguém acerta a Gala del CQB. Deu a panelada. Mas é isso aí aqui? É a briga de foice no escuro? E ninguém acerta a Gala del CQB. Que briga de foice, cara. Não, ele vai morrer ali. Hum, se curou. Olha o Brown Bears. Os passos que vão deixar alertados para agentes desvacinados. E aqui Filipinas tem que jogar. Vaya, vaya, castigue. Encontrava primeiro os tiros. Sim, senhor. A confirmação. Não vai confirmar. Quem vai confirmar? Vai contra o companheiro. Vaccinados. Liminado, amigo. É difícil não ver um jogador full 3, hein? Hum, que difícil isso. Nossa, deu o rasgadão primeiro. É um contra um contra um. Agora é um contra um. De zero contra... Ah, Nicoronels. Nicoronels. Que siga borrado. E agora... Oh, sobre delirio, boys. Cuidado, MCR. O que você está fazendo? Por que você deve meter ao azul? Senhor, 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 senhor. Mira, por que você se expõe assim? Se eles estavam tirando de outro lado. A gente de papitas em complicações. O último jogador que está quedando vivo de nada. Vai aparecer vacinado para eliminar finalmente. A las papitas fritas. É o seguinte. O nome é que é Paramo, que era 3, Paramo, Golden Gun. Ou seja, neste modo... Inclusive, para o mapa Paramo, a única arma disponível é a pistola R1845. Os danos ao tronco e à cabeça serão de 200%. E as demais partes do corpo serão de 10%. O tempo para levantar o seu companheiro de equipe terá reduzido ao mínimo. Ou seja, um segundo. Clique já em Insta. Levanta. Que distância é o nome do time dele. Opa, olha essa bala do Chucky, velho. Nossa, Chucky. Peguei no time. Peguei no time. Felipin, Felipin, que vai sentir aí a ligar a gente de bola 8. Ha, ha, por favor. Por que tan ingenuo? Abria a porta com uma granada em la mão. Mala ideia. Solamente fogos de artifício para poder seguir celebrando. Ih, vai, vai. Puxou o facão. Aí já era. Ha, ha, ha. Acá, os primeiros tiros de uno de os jogadores de Gryptón que terminaban atendendo o primeiro jogador e o segundo que também termina eendose a piso dos churrúminos que terminan sendo eliminados. Uy, que acabo que terminaba. Oh, pero se le plantou aí. Clásico este dia. Ojo. O senhor clásico este dia se le plantou em la caseta, pero finalmente se lo comia na zona. Não havia muito que fazer. Agora tentá-lo, ele, hein? Por favor, conta o Chucky G. O Chucky G está só do muito tempo, então. Chucky G contra o Rizinho. Já pulou, tomou uma facodada na cara. Jogou facão, jogou facão. Nossa, ele vai de facão mesmo. Ele acertou, ele acertou, ele acertou o facão. Tota, se tota. Ele acertou de novo. Nem ferrando. Ai, vai, meu senhor. Ele matou. Chucky G na facada. MVP. 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 MVP.